Militares vão fazer blitz em pontos estratégicos das rodovias durante a operação Corpus Christi. De hoje até domingo, o patrulhamento nas estradas vai aumentar. São blitz de fiscalização de trânsito, preventivas, visando verificar condições dos veículos e dos condutores. E nós também aproveitamos para fazer a parte repressiva, que é a busca por infratores da justiça, busca por armas, apreensão de drogas, recuperação de veículos roubados e furtados. Mais militares vão reforçar o efetivo nas rodovias durante a operação. Um dos focos da polícia é combater a embriaguez ao volante. Durante o feriado prolongado, a gente não tem administração nos quartéis. Nós pegamos os policiais que trabalham nesse serviço administrativo e os empenhamos para trabalhar em operações na rua, fazendo fiscalizações diversas. A gente utiliza o etilômetro convencional e também o etilômetro passivo, que aumenta a velocidade, a agilidade e a abrangência das fiscalizações no tocante à embriaguez ao volante. Segundo a polícia, a expectativa é que a partir de hoje o movimento nas estradas aumente bastante. A concessionária Abenascentes estima que cerca de 220 mil veículos circulem pelo sistema MG 050 e BR 265 e 491 durante o feriado prolongado. Com mais gente nas estradas, os motoristas precisam de atenção redobrada para evitar problemas. Durante a operação Corpus Christi do ano passado, foram registrados dois acidentes graves com vítimas fatais nas estradas que cortam a região centro-oeste. E a intenção do reforço no patrulhamento é não deixar isso se repetir. A APM alerta que os motoristas devem ter atenção ao pegar estrada, principalmente nos trechos considerados mais críticos, como a MG 050 em Divinópolis. Porque é o caminho dos condutores que saem de Belo Horizonte em direção ao lado de Furnas e outros destinos. A utilização da direção defensiva, o controle da velocidade principalmente, vai evitar a grande maioria dos problemas. Então nós pedimos atenção, como você mesmo já disse, nessa chegada em Divinópolis por causa das obras. E também outras rodovias que demandam atenção, como por exemplo a BR 354, devido ao grande fluxo de caminhões que podem ocasionar acidentes graves. Outra preocupação é com as rodovias com asfalto em situação precária, como a MG 176, próximo a Abaité, Quartel Geral e Dores do Indaiá. E também a BR 352, entre Parade Minas e Abaité. Moradores chegaram a fazer protestos pedindo melhorias na estrada. Nós viemos mais uma vez aqui na BR 352 fazer uma paralisação, para poder conscientizar as autoridades da nossa cidade, o administrador público, se ele for um homem realmente sério, de responsabilidade, que não queira ver mais catástrofe na BR 352, que ele venha pelo menos tampar os buracos. Para evitar acidentes durante o feriadão, a polícia pede cautela aos motoristas. Se beber, nunca, jamais dirija. Muito cuidado com o veículo, atenção aos equipamentos de segurança, situação dos freios, a condição de conservação dos pneus, incluindo o estepe, sistema de luzes de emergência e o cuidado com o próprio condutor. Descansar adequadamente antes de pegar a estrada, evitar o uso de qualquer tipo de substância, lícita ou ilícita, que possa causar sono ou alterar a capacidade psicomotora.